Um juiz no Paraná disse que o Alexandre de Moraes estava errado em uma das suas decisões, cometeu um equívoco, cometeu ali um deslize. E o Moraes ficou com tanta raiva e soferiu o orgulho dele de uma maneira tão profunda que ele não só mandou caçar a sentença, como também mandou investigar o juiz e disse que ele está desafiando o STF. Então vamos comentar sobre isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então vamos lá. O juiz em questão aqui é o José Giacomo Gimenez. E o que acontece? O então deputado estadual, agora ele é ex-deputado, mas o deputado estadual Romero Marchese ele tinha feito uma publicação no Instagram que mostrava o STF e ele comentava assim publicou lá uma imagem do STF nos Estados Unidos e ele comentou, foi algo meio irônico aqui oportunidade imperdível. Talvez querendo dizer que o pessoal do STF não deveria perder tempo indo em eventos internacionais, deveriam ficar trabalhando ao invés de ficar viajando por aí. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas aparentemente realmente foi uma crítica ao STF. E o Alexandre de Moraes não gostou de ser criticado, então incluiu a publicação do então Romero Marchese do Partido Novo no inquérito das fake news. O que é o inquérito das fake news? E também tem o inquérito das milícias digitais. Ambos são bem parecidos, tem características idênticas. Mas a ideia central é que existem redes organizadas que de alguma maneira propagam informações falsas para favorecer pessoas politicamente. Claro que sempre favorecendo a direita de acordo com a declaração aí, de acordo com o que a gente entende de como o Alexandre de Moraes está agindo. Com isso, ele se dá o direito de poder bloquear e suspender qualquer publicação, qualquer postagem ou até mesmo o perfil inteiro e às vezes até todos os perfis das redes sociais de qualquer pessoa sem ele precisar explicar nada para ninguém. Não existe ninguém acima do Alexandre de Moraes que pode chegar e questionar ele. Pelo menos é a maneira com a qual ele agiu. E a grande mídia, quando estava na época do governo Bolsonaro, deu apoio para essa porcaria, para essa lambança toda e falou assim, vai lá Alexandre de Moraes, é isso mesmo, pode tudo contra Bolsonaro. E agora que chegou o governo Lula, ele ainda está operando dessa maneira, já deu umas carcadas no pessoal da mídia e a mídia falou, não, não pode isso, era só na época do governo Bolsonaro. Claro, agora você não pode fazer isso, Xandão, mas agora que ele já adquiriu o poder, sancionado, autorizado e abençoado pela grande mídia, ele não vai reduzir. Ele não vai falar, pensando bem, agora que o risco Bolsonaro foi embora, eu vou reduzir o meu poder e acabar com a lambança. Ele não vai fazer isso, obviamente. Então, ele continuou na sua prática, do meu ponto de vista, maluca, uma prática muito doida. E o que acontece? O perfil do Homero Marchese era para ter voltado ao ar, e parece que desde a decisão até o momento em que ele voltou ao ar, foi coisa de seis meses. Só que, é um absurdo isso, peraí, se já teve a decisão para voltar ao ar, de acordo com o juiz aqui, era para ele ter explicado que era para voltar ao ar imediatamente, que era para voltar ao ar no mesmo momento. Eu, de verdade, essa parte jurídica, eu não entendo se realmente está certo ou não, mas a questão é que o Alexandre de Moraes, ele não... E ninguém aqui entrou no mérito de que realmente era para voltar ao ar, tá? Mas o juiz que proferiu a decisão contra o Alexandre de Moraes disse que era sim, né? Está errado esse negócio, né? O Alexandre de Moraes cometeu um deslize aqui e deveria ter dado um prazo, uma data, né? Porque, assim, quando é para tirar do ar, ah, são 24 horas, ah, são duas horas. Teve uma decisão essa semana que pediu a exclusão, acho que foi do perfil do Monarque, do Facebook, e deu o prazo de duas horas para a meta remover o perfil do Facebook dele. Daí você olha assim e fala, não, peraí, se tem prazo para tirar, então para devolver também tem que ter prazo, né? Que se restabeleça o perfil da pessoa em até 24 horas, em até 48 horas. Mas não, que se restabeleça. E não usa a palavra imediato, não dá prazo nenhum, peraí. Então, para ferrar com a pessoa, para lascar com a vida dela, né? Muitas vezes a pessoa, ela vive a partir das redes sociais, das opiniões que ela dá. Então, na hora de você destruir e acabar com a vida da pessoa, aí tem que ser imediato. Tem que ter prazo, e é prazo rápido. Se não, multa de 100 mil reais por dia. Agora, para restabelecer o perfil, ah, não, aí não precisa de prazo, o que é isso, né? Então, o juiz do Paraná, ele disse que realmente deveria ter estabelecido um prazo e o Alexandre de Moraes cometeu um deslize, aí. Só que o Alexandre de Moraes ficou tão puto com essa história, tão... Ele ficou com orgulho ferido, né? Pra ele foi um absurdo aquilo. E ele declarou que... A palavra certa que ele usou, quero pegar aqui. É impensável, olha só, é impensável afirmar, né? Que a decisão proferida, no âmbito tal, 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 possa julgar o modo de condução, a legitimidade, tal, tal, tal. Em resumo, né? E usando outras palavras. Então, é impensável alguém que não seja do STF dizer que uma decisão do STF está errada. Dizer que o STF cometeu algum erro. Então, mandou... Então, ele caçou a sentença, ou seja, ele enterrou, acabou, não existe isso, não vai nem julgar, não, não existe. Não existe essa decisão, acabou. Finge que nunca existiu. E não satisfeito, o orgulho dele ficou tão ferido, ele ficou tão abalado, que alguém falou que ele errou, principalmente alguém da área entre os juristas, né? Ele ficou tão abalado, isso mexeu tanto com o orgulho dele, que ele foi obrigado até, ele se sentiu obrigado a acionar o Conselho Nacional de Justiça para investigar o juiz que proferiu essa sentença, dizendo que ele cometeu um equívoco. Então, assim, a gente vê que... Quem é que está... Quem é que vai julgar o STF? Quem é que vai tomar as decisões? Esses dias, teve uma... Eles passaram à frente do legislativo e decidiram lá que, a partir de agora, o uso de maconha ou o pote para uso próprio não é crime e são 40 gramas por usuário. O que o traficante vai fazer? Vai separar tudo certinho em pacotinhos de 40 gramas. Pronto, acabou. Então, eles decidiram exatamente como que o traficante tem que agir. E aquela coisa, a desculpa do STF é, nós vamos fazer isso para que... Porque o legislativo não conseguiu chegar a um parecer sobre como deveria ser essa questão de criminalização ou descriminalização das drogas. Só que o que acontece é que o STF é composto por pessoas que são... que utilizam cargos movidos por uma indicação de presidentes. Ou seja, não houve uma escolha democrática de quem é que vai ser. Na cabeça deles, é claro que eles acreditam que, democraticamente, eles têm esse direito todo. Só que a questão é... Ninguém pediu para eles, ah, olha, por favor, regulamente aí essa questão das drogas e tudo mais. Não estou nem questionando aqui se o que eles decidiram é justo ou não é. Não é essa a questão. Mas a questão é que existe um âmbito, existe numa democracia, pelo menos na democracia brasileira e na maior parte dos países, um conjunto de três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é para criar leis. O judiciário é para interpretar as leis que foram criadas. E o executivo é para colocar as leis em prática. Essa é a ideia. É esse o conceito. Só que daí o judiciário falou assim, ah, já que o pessoal não está conseguindo aí colocar a lei para rodar no tempo que eu acho que é o certo, do jeito que eu acho que é o melhor, então eu mesmo vou decidir. Então ele está atropelando a jurisdição, ele está atropelando as decisões da casa legislativa. Então assim, qual é a maior representação democrática do Brasil? É o legislativo, que é composto pelos deputados, federais, estaduais e os senadores. Por que eles são a maior representação? Porque quando você escolhe um presidente, você teve a votação da maioria, né? De 50% mais um dos votantes, enfim, daqueles que votaram. Agora, quando você tem o legislativo, você tem a opinião de todas as pessoas do Brasil sendo representadas de forma mais específica. Então vai ter o agrônomo que escolheu um representante para defender seus interesses. Você vai ter lá um representante que foi escolhido pelos médicos, um representante que foi escolhido por grande parte do povo, pelas pessoas que querem mais segurança, pelas pessoas que querem uma melhoria no transporte e tudo mais. Então assim, é a área mais democrática do Brasil, é a área mais importante. Embora todo mundo fique com isso na cabeça de que é o presidente, quem vai ser o próximo presidente, o legislativo é o mais importante. Essa que é a verdade. Igual também no âmbito municipal, nas cidades. Nós temos os vereadores e o prefeito. É nos vereadores, justamente, que está o grande segredo de como a coisa vai funcionar. Por que? O prefeito pode até tomar decisões mirabolantes. Mas se os vereadores julgarem que as decisões do prefeito são absurdas, ele não vai conseguir governar, ele não vai conseguir levar o negócio adiante. Entende? E de mesmo modo, pode ter o prefeito mais bem-intencionado do mundo. Se os vereadores falarem assim, não, você não vai trabalhar desse jeito, está errado isso aí, não vamos liberar o orçamento. O prefeito não vai conseguir gerir a cidade do jeito que ele quer. Entende? E de mesmo modo, quando vemos o STF atropelando o legislativo, ele está atropelando aqueles que melhor representam a democracia. Ele nem foi eleito diretamente, é uma indicação de alguém que é eleito com 50% mais um dos votos. E com isso, a gente vê que não só os deputados, eles têm a melhor possibilidade de legislar quando de não legislar ou saber o tempo certo para uma lei entrar em vigor. Então, assim, o trabalho deles é colocar uma lei. Também é tirar leis. E também decidir qual é o melhor momento para que uma lei entre em vigor. Quanto tempo de discussão é necessário para que uma lei venha a ser aprovada. É isso que os deputados fazem. E é isso que o STF desrespeitou. Então, o STF no Brasil tem agido de uma maneira absurda. Ele está quebrando o rito democrático brasileiro. Essa que é a verdade. Mas, então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se inscreva no canal se não é inscrito. E ativa aquele sino para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa o like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais. E deixa o like maravilhoso.